Rapaz, se tava bom pra Lula, agora ficou melhor ainda, hein? Com a candidatura do Tijeral da Vice, Haddad a Governador, os bolsonaristas tão doidinhos, tão doidinhos, tão perdendo o juízo, hein? Haddad já dispara na frente com 35% aqui em São Paulo pra Governador. Parabéns a João Costa Rochada, que só vê fortalecer a candidatura de Haddad e a candidatura do Lula junto com o Tijeral. Porque o sonho de calça rochada é derrubar o Bolsonaro, mas Bolsonaro já tá derrubado, não levanta mais, já tá se arrastando, sabe? Aí agora fechou com chave de ouro, Nordeste inteiro, Sul, Norte, Nordeste, Sul, Centro-Oeste, Sudeste, tudo agora com o PT, tudo é com o Lula, sabe? É só gente boa, gente forte, fortalecendo o PT. E se quer se juntar a nós, vem também. Eu quero falar pra Bolsonaro, Bolsonaro, se tu não tá aí vendo que tá aí perdido, desgraçado, te arrastando, termina teu resto de mandato te arrastando com essa desgraça que já tá o Brasil, até o final e fica quieto, fica trabalhando a candidatura de Lula não, rapaz. Nosso presidente é Lula, o vice é Tijeral, e em São Paulo é Haddad, que é o governador, e a gente vamos trazer mais sofrança pra vice-governador, pra acabar de te derrubar. Fica quieto na tua, todo mundo ligado no PT, mas me dá uma raiva tão grande ainda quando eu vejo algum pobre perdido no meio, votando em Bolsonaro. É se lascando com essa carestia, os preços, tudo reclamando, se lascando. Não pode comprar um quilo de tomate por 15 reais, fica reclamando. Eu não posso reclamar que eu não votei em Bolsonaro. Dá-lhe, Lula, vamos que vamos. É nóis na fita, Lula.